salve galerinha do youtube vamos terminar aqui o nosso joguinho eu vou passar aqui de volta para falso né o a visibilidade o nosso joguinho mini game feito com o processo a gente deixou assim né animando personagem caindo bacana agora não dá mais aquele bugzinho de mostrar as imagens né vou colocar essa linha aqui no lugar certo que é perto da imagem depois que chamar as funções ali e vamos continuar aí bom agora a gente vai tratar os sons né vamos começar aqui na linha aqui da colisão quando colidir antes do hit passar a ser verdadeiro novamente a gente aproveita né se o hit for falso a gente chama o somzinho de colisão que é o crash colocar nome qualquer aí crash.play depois ele passa a ser falso e o som não é chamado de novo se não fica repetindo agora aqui embaixo quando houver colisão hit for verdadeiro né a gente vai começar a contar aí o nosso timer step 1 mais mais se caso acontecer colisão eu vou ativar aqui o nosso contador que a gente criou no tutorialzinho passado e vai estar contando se caso ele for maior que 90 vai contar até 90 aí se é editável a gente vai passar o hit para falso novamente poder voltar a jogar né e vamos estar zerando o nosso contador tirando uma vida você colidiu e chamando o setup ok vamos testar belezinha colidiu ele faz a animaçãozinha piscando né chama o som tira uma vida e vamos continuar aqui aqui na função pegar chave eu vou colocar o clock né toda vez que eu pegar ponto ele vai estar contando e fazendo o somzinho dos pontos mas eu preciso parar o som anterior porque vai ser muito 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 rápido né ok vamos testar se não ele vai ficar chamando vários sons ao mesmo tempo e vai sobrecarregar aí joia 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 funcionando vamos continuar aqui nosso sorte ataque colocar som e tudo né aqui eu vou chamar o som do cloro que é o somzinho do jogo e eu tenho que parar ele também e vai ser repetido várias vezes né 4 pontos top o cloro ponto play tentando bom aqui nessa parte eu quero que haja colisão entre a barra né não tá acontecendo nada aqui também nas seis e nas sete vamos fazer isso aqui na função de colisão colidir eu vou adicionar tudo que está acontecendo ali ou se por acaso nosso personagem é visível o 24 ele pulando e a barra estiver visível quer dizer que os dois estão se cruzando né vai acontecer colisão a mesma coisa 25 e para o 24 vamos testar joia joia eu vi colisão vamos testar as outras posições é isso aí tudo funcionando agora a gente vai colocar os sons para os movimentos né toda vez que for para a esquerda se for para a direita que estiver voltando que eu estiver indo para frente para baixo e para cima ok vou chamar o som aqui de walk.play também quando eu pular vou chamar o som jump.play e aqui quando eu pressionar o espaço na hora de mexer a alavanca né vai ser o mesmo som do jump vamos testar já é joia joia funcionando aí os nossos sons belezinha quase pronto só os detalhes aí bom agora na hora de eu pular né o Kong caiu tem que fazer o som dele caindo também então a gente vem aqui no cair haste e vamos colocar o seguinte quando o nosso personagem cair e quando der 40 ali o timer foi exatamente 40 né tem que ser exatamente para ele chamar somente uma vez então ele vai chamar ali o som crash.play som de colisão vamos testar é isso aí bom agora a gente vai fazer o som do Kong caindo né que é fechando a fase aqui antes um pouco a mesma coisa quando o tempo for igual a 40 play 1.step 2 quando ele for igual a 40 a gente chama o som de colisão belezinha já é joia funcionou funcionando aí o nosso contador beleza agora tá muito fácil né vamos aumentar a velocidade aqui só colocar o timer para 10 agora vai ficar mais difícil já tô morrendo já olha nem o game dash eu consigo pegar é questão de sincronia peraí é isso aí coraçõezinhos a ponte caindo bom agora eu tenho que voltar aqui os quatro itens né as quatro chavinhas só com uma ali para teste já morri aqui na barra até bom que a gente vai testando tudo né morri de novo tá ali as quatro chavinhas pegar uma pelo menos eita ae questão de sincronia belezinha agora para finalizar ele tá fazendo o som do Kong mesmo sem o Kong cair né então deixa eu colocar aqui se o número de chaves for menor ou igual a zero quando eu não tiver chave aí sim vai fazer o som beleza para finalizar né vamos testar agora a última vez vamos ver se tá tudo certinho então bacana já errei se o pessoal quiser pode colocar mais rápido ainda né tá difícil agora mas depois se acostuma com o ritmo esse é o problema desses minigames né depois que se acostuma com o ritmo fica muito fácil mas sempre tem um limite né eu posso também colocar toda vez que eu passar uma fase eu tirar um da velocidade é uma dificuldade não sei como que o game é que eu nunca vi esse game na verdade né só vi aquele videozinho na internet ali é isso aí esse terminho aí é bom pessoal tá reproduzindo ou fazendo até os seus né quem sabe desenhar aí é uma beleza eu fiz um joguinho de Fórmula 1 um joguinho que eu tinha aqui bem legal vou deixar o link aí na descrição espero que o pessoal tenha gostado aí se divertindo eu tenho vontade de fazer um Kong agora né Kong pro estilo Nintendo já é joia, peguei as quatro chavinhas o Kong caiu ali é isso aí coraçãozinho animando o joguinho aqui foi uma novidade né porque o Kong não tinha história os jogos né você atirava se batia mas não tinha história bem que esse jogo não é original né esse jogo é baseado no filme essa é uma cena do filme que o Kong King Kong sequestra a garota e o herói tem que ir lá salvar que não era o Mario né é isso aí galera espero que o pessoal tenha gostado gostou dá um like inscreva-se no canal e até a próxima aí valeu e aí 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 e aí